E aí galera, como é que vocês estão aí? Tá tudo beleza? Tudo certinho? É o seguinte, eu vou aproveitar os últimos vídeos que eu fiz aí no meu canal pra dar 5 dicas pra você presentear a sua mãe. É isso mesmo, o dia das mães tá chegando e tem muita dica legal pra você dar um presente super criativo, bem fora do comum, porque aqui no canal é assim, só experiência e só dica fora do padrão. Então segura aí essas 5 ideias pra você presentear a sua mãe. E se você não for de Brasília, não tem problema, eu vou deixar os links lá na descrição do vídeo também, você pode fazer o seu pedido pela internet e pode ser que dê tempo de chegar rapidinho pelos correios. Confere então as 5 dicas de lugares de presentes super criativos pra você dar pra sua mãe nesse dia 13 de maio. E a dica número 1 é o Petit Jardin. Você já deve ter visto aí em alguns episódios aí pra trás, quando eu fui lá filmar no Petit Jardin. Essa loja incrível de pequenos jardins pra você botar na sua casa e ó, presentão pra sua mãe. A loja fica na 715 Norte e eu vou deixar o endereço, todo o site, tá tudo bem completinho aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e já dá uma olhada no site pra você escolher o próximo presente pra sua mãe. Mas se por acaso você não quer dar um produto, não quer dar um presente físico, compra então uma experiência pra sua mãe. O Petit Jardin tá organizando um café da manhã e são duas opções. Você pode comprar uma cesta de produtos orgânicos super requintada, super diferente, pra fazer um café da manhã com a sua mãe onde você quiser. Ou então você paga pra reservar uma mesinha pra comer lá no jardim da loja Petit Jardin, que também é a casa da Fabiana e do Gustavo. E ó, vai ser incrível. Só tem algumas vagas ainda. Então corre, entra no site que eu tô deixando aqui, tá também na descrição do vídeo e faça a sua reserva. Pode ser uma experiência bem diferente pra você passar com a sua mãe no dia dela. E a dica de número 2, aproveitar essa luz aqui incrível, que chegou agora. Meu amigo Aglai, tu torce lá dos Estados Unidos, agora tá bonito, né? Tudo bem iluminado aqui em casa. A segunda dica, então, pra dar de presente pra sua mãe, fica lá no Café Casa Quilha, na 716 Norte, aqui em Brasília, Distrito Federal. É o seguinte, o designer de móveis de madeira, o Ricardo, tem várias criações dele lá na loja colaborativa que fica no café. Tem também algumas outras lojas parceiras que você também pode comprar um presentinho bem diferente pra sua mãe lá no Café Casa Quilha. E de quebra, aproveita também pra tomar um cafezinho, comer um cookie de três chocolates, ó, delícia. Tá também na descrição do vídeo todo o endereço completinho e o site também pra você seguir o Casa Quilha. Tem muita coisa diferente lá pra você comprar também pra sua mãe. Dá uma olhadinha lá. E se sua mãe é fã de Brasília, gosta muito da capital do nosso Brasil, vai lá então na BSB Memo. São vários produtos com muito design bem tradicional aqui da minha cidade, lá na 303 Norte. Entra no site também que você pode pedir pela internet. Se você não é de Brasília e quer dar uma lembrança super diferente da nossa cidade, entra aí no site também e pede porque dá tempo de chegar pelos Correios até o Dia das Mães. Mas ó, corre aí que eu acho que não dá tempo. Corre bastante, faz o seu pedido e dá um presente super criativo pra sua babá aí. Ah, e se sua mãe é daquelas aí estilo chefe de cozinha, adora comer bem e fazer pratos requintados em casa, tem as obras de cerâmica do Davi Ferraz. Eu já fiz um episódio mostrando várias obras do Davi e o estúdio Davi Ferraz de cerâmica gourmet fica aí na 408 Norte, aqui em Brasília, Distrito Federal também. E ó, tem uma peça mais bonita que a outra. Tem até coador de cerâmica de café, tem bule, tem bowls pequenininhos, tem pratos fundos, pratos rasos, tem um potinho de plantinha, tem muita coisa bem diferente e é muito original e eu tenho certeza que é super exclusivo, assim como sua mãe também é. Então vai lá no estúdio Davi Ferraz, um ceramista excelente, sensacional aqui em Brasília, pra você dar um presente também, assim como sua mãe, super especial. E a última dica, a dica número 5 pra você presentear sua mãe, é uma das obras de arte do Toninho Eusébio. Eu já fiz o episódio aí falando sobre ele. Vai lá e vê o episódio completo pra você ver como esse cara faz tanta coisa legal. Um grande amigo meu, que eu tenho certeza que a sua mãe também vai adorar receber uma obra de arte dele. Você pode comprar aqui em Brasília, no hotel Atos Bulcão, que fica no setor hoteleiro norte. É um hotel ali que tem uma lojinha logo embaixo, chamada Square. Square Brasília. É o quadradinho. Significa o quadrado, que é o Distrito Federal. Vai lá então e compra o presente pra sua mãe. Ou então, manda pra ele, manda pro Toninho Eusébio, um e-mail pra arte, a-r-t, ponto, toninhoelzebio, com z, arroba, gmail, ponto com. Ele te envia o catálogo e pode enviar pra você, de repente, pelo Sedex aí, pra chegar bem rapidinho na sua casa. E ó, já garante aí uma obra de arte pra sua mãe, que eu tenho certeza que ela também vai adorar ser presenteada com uma obra do Toninho Eusébio. E aí, gostou dessas 5 dicas de prata pra você presentear sua mãe? Tem muita coisa diferente aí, bem fora do padrão, né? Então corre, aproveita que hoje ainda é quarta-feira e vai lá, compra o presentinho pra sua mãe, já prepara aí, já deixa tudo pronto pra entregar pra ela no domingo, uma coisa super especial, e aí fala pra ela, foi uma dica de prata que o Cristiano deu pra mim. E aí no cartãozinho de presente, você aproveita e coloca lá, youtube.com barra C barra Cristiano Prata. De repente, ela se inscreve até no meu canal e acompanha aqui as dicas em Eat, Travel, Smile, que eu tenho pra ela também. Tem muita coisa pra sua mamãezinha. É isso aí. Deixa lá então a dica de prata junto com o presentinho, e eu te espero então amanhã com mais uma dica de prata ou mais uma experiência. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo, compartilha aí com muita gente que quer comprar o presente pra mãe e ainda não sabe o que vai dar. Tem muita dica boa aí. E se inscreve bem aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tenho certeza que sua mãe vai se inscrever também depois do domingão. Te espero então amanhã em mais uma dica, mais uma experiência. Até já! Shhh!